Tu és o lugar secreto, Tu és o meu jardim Eu te devolvo tudo bem sobre mim, Jesus Tu és o lugar secreto, Tu és o meu jardim Eu te devolvo tudo bem sobre mim, Jesus Mais uma vez, é o lugar secreto Tu és o lugar secreto, Tu és o meu jardim Eu te devolvo tudo bem sobre mim, Jesus Tu és o lugar secreto, Tu és o meu jardim Eu te devolvo tudo bem sobre mim, Jesus Tão lindo, Jesus Meu amigo fiel, Jesus Eu te devolvo tudo bem sobre mim, Jesus Tu és o lugar secreto, Jesus Tu és o lugar secreto, You és a mim Tudo é o lugar secreto, Jesus Meu amigo seu, Jesus Tu és tudo para mim Tudo para mim, tudo para mim És o lugar secreto És o lugar secreto Tu és o meu jardim Eu te devolvo tudo Vem sobre mim, Jesus És o lugar secreto Tu és o meu jardim Eu te devolvo tudo Vem sobre mim, Jesus Tão lindo, Jesus Teu amigo fiel, Jesus Tu és tudo para mim 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 Vamos nos render à presença de Jesus nesse lugar Tu és tudo Tu és tudo Tudo em todos Seja tudo Tudo em todos, Jesus Seja tudo em todos Aqui nesse lugar Sempre uma banda Mas entre na presença de Jesus Vamos lá, meus irmãos Você precisa ir um pouquinho mais Você precisa se dar um pouquinho mais ao Senhor Vamos lá, você queira em línguas Comece a liberar um novo canto com o Senhor Vamos perseverar um pouquinho Vamos perseverar nisso um pouquinho Nós vamos mergulhar Vamos mergulhar na presença de Jesus Vamos lá, meu irmão Aumente as águas Aumente Me leva ao deserto Pra falar de amor Pra falar de amor Como Zéias foi embora Me leva ao deserto Pra falar de amor Pra falar de amor Como Zéias foi embora Me leva ao deserto Pra falar de amor Pra falar de amor Como Zéias foi embora Me leva ao deserto Pra falar de amor Pra falar de amor Pra falar de amor Como Zéias foi embora Eu te devolvo tudo Jesus Tão lindo Meu amigo Meu amigo fiel Meu amigo fiel Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo